Frisa, filhinho de papai Tá gostando da praia, filha? Tá? Isso Fica brincando aí na areia Segura Ok Eu não tô 11 horas Você vê que ele tá dizendo ali? Tá o preço mesmo Tá vendo? Tá vendo? A partir de 4 reais Ok Tá vendo? Você já vai dizer O que ele tá dizendo ali?